Salve, salve galera do canal ShadowCabukiGames, estamos aqui para mais uma game ver, vamos tentar pegar um carro, alguma coisa assim, aqui e seguir para a próxima missão principal. Que é ali, então vamos voltar aqui pela estrada, é essa área que a gente já finalizou, que é a área das águas, que a Finn estava molhando a droga deles na água para todo mundo beber, e a gente acabou com essa palhaçada dela. Vamos pegar esse carro aqui. Vamos mudar a ver. Pronto. Vamos pegar só agora para chegar lá na próxima missão. Isso é rápido. Desculpa. Aqui, tenho que atrapalhar dele na hora. Cada um problema de jeito que você está formando um fofo de um vir bem. Você falou um bom para mim e ter certeza que eu comecei para vocês. Dois olhos. Nossa. Beleza. Tô trabalhando. Vamos lá. Eu acho que aqui é... Aqui ele tá livre com as bandeiras dos Estados Unidos. Se é melhor mandar a gente pro lugar. Só o que me falta e as minhas joias sumirem também. Não importa, não ligo para a sua origem. Preciso de ajuda. Esses bostas miseráveis entraram na minha casa querendo matar a Chuchu. Agora ela saiu aí atrás de vingança. Se eu conheço a Chuchu, ela foi engolir um desses hippies. Ela deve estar passeando pelo acampamento próximo. Aquilo fede a sovaco e carne processada. Então aqueles otários do portão do Éden não podem estar longe. Vá lá encontrar ela. Não se esqueça de levar os lanchinhos dela. Ela é que nem aquela vadiazinha da Durban lá da Marina. Vai te seguir para qualquer lugar se der um lanchinho para ela. Agora vá pegar minha gatinha. Mas ele é pouco nervoso. Só tem um lanchinho. Parece que tem mais. Então vamos atrás da Chuchu. O cara vem de novo. O cara tinha que passar vem de novo agora. Beleza. Vão aqui pelo menos quatro meses. Pessoal de 200 metros estão próximo. Hum, caramba. Só sangue. O gatinho dela fez um estraguinho. Legal. Gatinho, 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 gatinho. Pichando, pichando. Eita. Pegando até aqui não tem nada a ver com a situação. Opa. Tá nois. Não deixa ele fugir. Vou ter que melhorar se quiserem brincar com a gente. Vamos levar o gatinho para cá. Vamos lá. Miau, 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 miau. Matamos um bicho. Acho que tá aqui já. Enfim. O cara não vai deixar os loucos para trás. O cara não vai deixar os loucos para trás. É só ficar dando comida para ela. Aí é fácil. Fácil. Pronto. Masculhe a propriedade. Quero aquela puma assassina morta. A maluca tá escondida em algum lugar. É. Pronto. Pai. Pai. Plata. Pai. 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 Pronto, vamos matar o docerrado. Sai daí não, doida. E vamos falar com a dona dela agora. Pra gente ficar com ela. Pronto, voltamos. Nada mal para alguém que suspeitei ser de origem italiana. Sinceramente, achei que não te veria de novo. Pensei que tivesse a cabeça meio fraquinha, mas você mostrou que me enganei. Oh, merda. Por que você não fica com aquela gata maldita? Gostei de não ter que ficar dando comida, água e atenção para ela nos últimos dias. Pronto, já pode ir, até mais. Olha, mais doida. Deixa eu fazer um carinho na... Na Chuchu. Peraí. Perdeza, Chuchu vazou. Enfim galera, já finalizamos uma missão aqui. Vamos dar uma olhada, o que que tem próximo aqui pra gente fazer. Não tem nada, não tem nenhuma missão próxima aqui. A gente tem essa aqui, tem essa aqui. Vamos tomar conta dessa área aqui e a gente corta pra poder fazer a próxima missão que é aqui. Tomar conta da próxima área. Tão vamos correr lá? Esses perigos sim, buscam salvação. Não intercine com eles de novo. Eu queria me desculpar com os membros do... Temos companhia! éássio tá fake não mergulho não tem ensuite Não tem as caras Teresa filhos não tem as caras'das eu vou tentar É uma viagem essa feat, cara. Será que não entende o que estamos tentando construir? Ou simplesmente não se importa? Eu só vejo você correndo pra lá e pra cá, exercendo sua força naqueles que não querem causar mal algum. Eles estão em paz aqui. Eles querem estar aqui. Sei que tem suas dúvidas. Mas há um fim para essa história. Nada que fizer pode mudar isso. Seus amigos lá fora são controlados pelo medo. Eles não entendem. Mas eles sim. Você verá. Oi, recruta. Vamos. Tá tudo bem. Tá nada bem, mano. Eu sei que está aqui para me levar de volta. Tudo bem. Elas sabem. Todos sabem. Você acha que está fazendo a coisa certa. Que preciso ser resgatado. Mas... Não preciso. Não quero voltar. Nunca mais. Você já... Já parou e avaliou o que a sua vida se tornou? Digo... O que você fez com ela. Sabe? É... Dizem que podemos ser o que quisermos, certo? Um... É... Um cantor famoso. Uma celebridade. Uma estrela de cinema. Que todos teremos sucesso. Mas não. Isso não... Isso não é verdade. Nós vivemos vidas mundanas. Fazendo... O que todo mundo faz. Dia após dia. Todos acham que tem livre arbítrio. Mas... Pare e pense. Quando foi a última vez que fez algo que não foi solicitado? Existido. Não recruta. Nós não vivemos as nossas vidas. Vivemos as deles. E achamos que temos livre arbítrio. Mas isso... É mentira. É uma ilusão. Ah, cara... Cansei disso. Cansei... De ser o sim senhor. Cansei... De ser o garoto de recados. De ser o coletor de lixo. Ah... Pra mim chega. Porque... Se isso é a vida real... Então qual é o propósito? Esse lugar... Me deu a chance de eu me tornar algo que eu pensei que jamais seria. Feliz. E no fim, recruta. Não é só isso o que importa mesmo. Ser feliz. Não é só isso o que importa mesmo. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Não sei. Agora é a hora. Não deixa o delegado passar por esses portões. A gente não vai mais dar muito que isso, que droga. Estou tentando. A gente já vai chegar e estou perto. Consegui. Estou tentando. A gente já vai chegar. A gente já vai chegar. Onde é agora? Abaixem as casas Não dá pra sair do limite dos efeitos lá dela Eu...eu consigo Tudo bem Por favor, tudo bem Eu não, eu não, eu tô confuso Tudo bem Fique longe de mim Tá tudo bem Descansar Cara louco Tracy Tracy é o caralho Eu achei que não era uma boa ideia Falei desde o começo Você não conhece Como ela entra na sua cabeça? Não confie nele Eu...eu vou falar com ela Temos que ficar alertas Podem nos atacar a qualquer momento Cara Que doideira Acordamos Conseguimos salvar ele Como eu vacilei, devia ter arrumado um removedor de escala Salvamos o Marshall Então vamos finalizar essa gameplay aqui agora galera Então... Até a próxima gameplay Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal Shannon Caboclo Games Tchau Tchau